Bom pessoal, como vocês estão? Olhe o pastor aqui mais uma vez com mais um Nascido ESC seguindo aquela nossa linha de estudarmos alguns argumentos de algumas seitas, heresias aí algumas seitas, algumas outras denominações que acabam falando uma borracha aqui, uma borracha ali então estamos aqui para mais uma questão hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito discutida dentro da igreja que é o celibato o que é o celibato? o homem permanecer casto, o homem ou a mulher permanecer casto e não ter relacionamento amoroso ou seja, não vai ter marido, não vai ter esposa que dirá namorado, muito menos ficante, etc então pessoal, hoje nós vamos ver a passagem de 1 Coríntios 7 dos versículos 1 ao 8 a gente sabe que a igreja católica romana usa esse versículo para tentar dar a base bíblica ao celibato ao celibato principalmente dos seus sacerdotes lembrando também que a igreja católica romana a bíblia não tem a mesma importância para eles como tem para a gente porque eles têm a tradição também que para eles tem muita importância mas nós como acreditamos naquilo que Deus fala nós evangélicos acreditamos naquilo que Deus fala a gente acredita na bíblia então vamos dar uma olhada nessa palavra que é colocada como exemplo para que nós venhamos a ter o celibato na nossa vida para que nós venhamos a ser celibatários se isso é bíblico ou não bom, a palavra como eu disse está lá em 1 Coríntios 7 do versículo 1 ao 8 Ora, quanto às coisas que me escrevestes bom seria que o homem não tocasse em mulher mas por causa da prostituição cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido o marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem o marido e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem a mulher não vos priveis um ao outro senão por consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicardes ao jejum à oração e depois a juntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência digo porém isto como que por permissão e não por mandamento olha, essa parte aqui vou até marcar porque é muito importante por permissão e não por mandamento porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo mas cada um tem de Deus o seu próprio dom um de uma maneira e outro de outra digo porém aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que se ficassem como eu aqui nós estamos vendo um conselho do apóstolo a respeito do casamento a respeito para aqueles que escolherem o casamento lembrando que a igreja romana ela utiliza essa passagem para tentar validar o celibato dos seus sacerdotes o texto em estudo não se presta a esse propósito antes traz uma veemente advertência contra a prostituição a gente está vendo aqui que seria melhor que o homem não casasse ou seja, seria melhor que o homem ficasse, não tocasse em mulher mas aqui é voltado mais na questão do que? vamos colocar o exemplo de Paulo pessoal vamos colocar o exemplo do apóstolo Paulo como esse homem era perseguido como esse homem era atacado já pensou se ele tivesse que se preocupar com uma família? hoje vamos pegar aqui o nosso exemplo do Brasil nós temos perseguição nós temos desde a perseguição velada como o liberalismo teológico que ataca a igreja reformada ou as teologias da libertação e prosperidade que atacam a igreja pentecostal nós temos também a perseguição hoje na academia onde querem enfiar a goela abaixo valores que não são cristãos então nós temos uma perseguição velada mas ainda temos uma liberdade coisa que naquela época quando os apóstolos chegavam no lugar para pregar eles mexiam com grandes interesses dali então era complicado você ter uma família era complicado a família com você porque você estaria expondo a sua família a determinados perigos então é nesse sentido que aqui no versículo 1 a gente está vendo a primeira advertência mas depois a gente começa ele com a explicação sobre o casamento e colocando a explicação de como deve ser o tratamento do marido com a mulher e da mulher com o marido olha só se fosse proibido se fosse para ser celibatário ele daria todos esses conselhos em seguida ah, mas aqui fala que é pela dureza do coração do homem não aqui fala o seguinte que por causa da prostituição cada um tem a sua própria mulher e cada um tem a seu próprio marido por quê? porque nós sabemos que o ser humano ele sempre vai tender pra quê? pro pecado pra esbórnia pra festa no apê falando de uma maneira bem clara o homem sempre vai pender pro erro sempre vai pender pro pecado então por isso que é bom que o homem tenha a sua companheira lembrando que lá em Gênesis o que a gente tem lá em Gênesis? a criação da mulher como ajudadora do homem então por que Deus criaria a mulher como ajudadora do homem se de alguma maneira ele quisesse o celibato? diz o seguinte mas por causa da prostituição cada um tem a sua própria mulher desde a criação conhecendo a natureza do homem que criou Deus disse não é bom que o homem esteja só o caso dos apóstolos é singular uma vez que receberam o chamado pessoal de Cristo para esse ministério e esse chamado por ter sido algo pessoal especial não alcança os demais homens nove, um e quinze cinco, oito lembrando que que os apóstolos sendo chamados eles ficaram sujeitos a determinadas situações que a maioria dos homens não passam hoje que os sacerdotes não passam hoje então vamos prestar um pouco atenção a advertência aqui está sendo o que? na vida eclesiástica como é a vida? como é a tua vida eclesiástica? é mais se está na hora de você casar se você tem condições de casar naquele momento do que uma advertência para não casar podemos interpretar essa passagem aqui de uma maneira assim um aviso um aviso ora, quanto as coisas que escrevestes bom seria que o homem não tocasse em mulher você está preparado para casar? você tem condições de sustentar uma família? de proteger uma família? aí aqui embaixo fala mas por causa da prostituição cada um tem a sua própria mulher para quê? para que você não viva e não caia na tentação do pecado pelo menos você vai ter o que? a tua ajudadora e a mulher vai ter o seu marido olha que interessante então é isso a gente já entendeu que a Bíblia não prega o celibato que dá algumas advertências quanto a nossa vida como homens e mulheres de Deus mas de maneira alguma proíbe o homem e a mulher de se casarem e pelo contrário vai, cresce, vai, multiplica a gente sempre teve esse tipo de orientação na Bíblia então esse foi o Nascido Ask dessa semana espero que vocês tenham gostado semana que vem tem mais não esquece do combo especial do YouTube se inscreve no canal ativa o sininho dá teu joinha comenta compartilha esse vídeo não se esquece que nós lançamos o nosso podcast e agora é pra valer não vai acabar mais você vai ter várias mensagens de áudio especiais pra você ouvir aí bonitinho no teu celular na comodidade que você achar melhor então o link pro nosso podcast tá aqui clica aqui nós estamos no Spotify nós estamos no iTunes nós estamos em vários serviços no SoundCloud vai lá ouve o nosso podcast e deixa a tua opinião lá porque ela é muito importante pra gente não se esquece de baixar o e-book indicações de leitura link tá aqui embaixo clica baixa o e-book é grátis presente pra você que o pai o filho e o espírito santo de Deus abençoe muito a vida de vocês até o próximo Nascido ESC e aí